Imigrante Vives em um país distante, numa saudade constante, difícil de perceber Nunca paraste de amar esse querido lugar, esse até berço ao nascer O imigrante é, homem de fé, isso é verdade O imigrante tem, como ninguém, uma saudade Deixou o seu país, para ser feliz, no estrangeiro Mas no seu coração, sua nação, está primeiro Mesmo aqui sonhando, está pensando na sua aldeia Tudo que lá deixou, quando emigrou, não sai da ideia Dias lembrados, tão recordados, nesta nação Mas está já conformado, e tens teu país gravado, sempre no teu coração Imigrante Fostes tão aventureiro, nem vires para o estrangeiro Deixando tanto atras Tanto que foste aprender, para bem de poderes viver De tudo fostes capaz Que coragem que tivestes, sacrifícios que fizestes Noite e dia trabalhar, com o teu trabalho ardente Orgulhas a nossa gente, ninguém te pode igualar O imigrante é, homem de fé, isso é verdade O imigrante tem, como ninguém, uma saudade Deixou o seu país, para ser feliz, no estrangeiro Mas no seu coração, sua nação, está primeiro Mesmo aqui sonhando, está pensando na sua aldeia Tudo o que lá deixou, quando emigrou, não sai da ideia Dias lembrados, tão recordados, nesta nação Mas está já conformado, e tens teu país gravado, sempre no teu coração Música Música Nascido a saudade que sentei vocês Nem devo cantar, nem devo cantar como imigrante, pois não o sou Mas entendo o que tu sentes O olhar, o serrar de dentes, quando notícias tens nos Açores Quem ama quer se sentir amado E vives sempre agarrado, e vives sempre agarrado, ao berço onde nasceste Não existe amor como de bem E tu, emigrando, sabes bem, porque nesse ilha ou tu viveste E vou na ilha onde nasci Meu coração se agarra aqui, e não me deixa voar Nessas palavras que digo, serás sempre açúria no querido E essa canção é para te acarinhar Mora aqui o teu coração Nessas ilhas que Deus nos deu Muitas recordes em vão Esses Açores que são teus Voaste para uma vida melhor O destino assim o quis Mas desejo-te coração Açores que sejas sempre feliz Muitas recordes em vão Muitas recordes em vão Muitas recordes em vão Muitas recordes em vão Esses Açores que são teus Voaste para uma vida melhor O destino assim o quis Mas desejo-te coração Açores que sejas sempre feliz Mora aqui o teu coração Nessas ilhas que Deus nos deu Muitas recordes em vão Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal